Oi gente, tudo bem? Logo mais às 18 horas começa o RCN Notícias. Saiba agora o que vai ser destaque em nossa programação. Amanhã, desta terça-feira, foi de protesto na BR-163. Indígenas bloquearam a rodovia para reivindicar melhorias na saúde. Intervenção Federal na Segurança no Rio de Janeiro completa 18 dias. Em Mato Grosso do Sul, o assunto é tema de debates calorosos na Assembleia Legislativa. Para alguns deputados, a intervenção é uma ameaça à democracia. Já outros defendem a intervenção militar do Rio pelo governo federal. A CBN também conta para você o que os vereadores andam fazendo na Câmara Municipal. Projetos importantes para o seu dia a dia estão sendo votados e você vai saber quais são. E nesse período de chuvas, vamos falar do intenso trabalho da Cruz Vermelha em Mato Grosso do Sul. Temperaturas estão acima da média agora no mês de março. Está um calorão realmente. E será que esse calor vai continuar? E você também vai conferir um bate-papo bem agradável com a atriz global Carol Lanes, que está morando aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais às 18 horas. Esperamos você. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.